Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês que é possível você fazer uma transferência via Pix para uma conta de uma pessoa que ainda não tem chave Pix cadastrada. Então eu vou te mostrar em detalhes como é que você consegue fazer isso, independente de qual que seja o seu banco. Eu estou aqui na Caixa Econômica, mas qualquer outro banco que você tenha conta, eu acredito que já tenha essa função disponível, porque se a Caixa Econômica, que é um dos bancos mais atrasados que tem, já tem disponível essa função, muito provavelmente o seu banco também vai ter. Mas antes, eu só peço que você já deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Você está no Descomplicando Bancos. Aqui o intuito é sempre poder te ajudar trazendo uma solução de forma bem clara e objetiva que vai te ajudar a resolver o seu problema, seja nas questões bancárias ou financeiras. Então já deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Bom, vamos para a parte importante aqui do vídeo. Na verdade, a importância do Pix são para três coisas. Quando você vai enviar um Pix para uma outra pessoa, se essa pessoa já tiver uma chave cadastrada, por exemplo, o CPF dela, é muito mais fácil porque a única informação que você vai precisar colocar aqui é o CPF da pessoa, porque apenas com o CPF da pessoa, o banco já reconhece todos os dados bancários dela. Então, isso é a primeira vantagem do Pix. A segunda vantagem do Pix é o seguinte, você não paga nada para fazer transferência via Pix. Diferente quando você faz um TED ou um DOC. Então, preste atenção. Não é porque essa pessoa não tem uma chave Pix que você vai fazer um TED ou um DOC, não. Você vai fazer uma transferência via Pix para essa pessoa e eu vou te mostrar como. E o terceiro benefício do Pix é a rapidez. Por quê? A promessa do Pix é que ele seja feito de forma instantânea. Então, vamos lá. Aqui na caixa econômica, por exemplo, como é que eu faria essa transferência para uma pessoa que não tem Pix? Eu vou clicar aqui na opção Pix. Eu vou clicar aqui em pagar, transferir. Então, eu quero transferir um dinheiro para alguém. Então, eu vou clicar aqui em pagar, transferir. E olha só, ele já me dá várias opções de como eu quero fazer essa transferência. Então, se a pessoa já tiver uma chave Pix, eu clico aqui em chave e coloco, seja o e-mail dela, o CPF, o que for. Mas, como essa pessoa não tem chave Pix cadastrada, ela não me passou a chave Pix, ela só me passou as informações da conta dela, agência, conta e tudo mais. Eu vou clicar aqui, olha, em agência e conta. E aqui eu vou fazer o procedimento normal, está vendo? Como a gente fazia antes. Então, eu vou escolher o banco da pessoa. Vou colocar aqui, olha, o banco C6 Bank. Aí eu vou colocar o número da agência, o número da conta, o tipo da conta. É como se eu estivesse fazendo um TED, só que a pessoa já vai receber de forma instantânea. E eu não vou pagar nada por ter feito essa transferência, porque isso aqui é uma transferência via Pix e não TED nem DOC. Eu nem vou continuar aqui, porque aqui é só questão de preencher mesmo todas as informações. Clicar em continuar, colocar a senha, que a transferência já vai ser feita. Agora, se a gente for no banco Intel, você vai ver que existe essa opção também. Você vem aqui, olha, em Pix. Olha, o que você quer fazer? No caso, eu quero pagar. Então, eu vou clicar aqui, olha, em pagar. E ele mostra aqui, olha, que tem como você fazer Pix com dados bancários. Então, você seleciona essa opção e faz o preenchimento aqui bancário da pessoa. Se a gente for no PagBank, também existe essa opção. Olha, eu estou aqui na minha conta do PagBank. Eu venho aqui em Pix. Olha, eu falo que eu quero fazer uma transferência. E aqui, olha, eu falo que eu quero inserir manualmente a agência e conta. Pronto. Aí ele pede aqui o CPF da pessoa. Você coloca o CPF da pessoa. Então, deixa eu botar o CPF aqui, olha. E vou clicar em continuar. E pronto. Agora você escolhe o banco da pessoa. Depois você coloca a agência, a conta. E é o procedimento normal, pessoal. Então, nunca mais pague TED ou DOC. Porque a pessoa que você quer transferir não tem chave Pix. O importante é que você tenha a chave Pix. Para você conseguir fazer esse procedimento. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se inscreva aqui no canal. Porque a gente vai estar sempre postando vídeos que vão te ajudar no seu dia a dia. Obrigado e até a próxima.